Vou pegar ela ai, ai ta passando nuvem Aqui ela ta, deixa ai quanto deu, 50 Vou acrescente, as 21h46, dia 30 de 5 de 2020 Ela é bem mais bonita, 80, 100, agora ta 100 de zoom Olha o brilho, nossa, ta bonita Olha, ta brilhando mesmo Olha o brilho! E aí Opa! E aí Bonito.